Sabadão, dia de resenha aqui no Superbancada, né? Veja aí, peladinha dos coroas, aquele futebolzinho dos mais de 40. Aqui você encontra o seguinte, dribles, experiência e muito talento. Peraí, peraí, o goleiro ficou no chão e o craque perdeu o gol? Não é possível, mas foi. Pelo amor dos meus sininhos, hein? Bora seguir que temos esse outro lance pra analisar. Seguinte, eu digo e repito, tem dias que a bola não entra. Enquanto não é dia de entrar, ela não entra de maneira alguma. Tentou uma, tentou duas, goleiro defende, zagueiro tira, acontece de tudo, menos o gol. O mundo do futebol é inacreditável. Fim de semana é dia a dia na praia, se divertir, tomar uma água de pouco e relaxar. Mas cuidado, você pode tomar uma bolada na cara. Essa aí levou, foi em nocaute na praia. Doeu, hein? Presta atenção no recado do Roberto aqui. Quem dribla esquece, mas quem é driblado não esquece. Olha no futebol aí. Bola vem, jogador domina, já driblando. O zagueirão, hein? Que vai atrás da caça e tome uma lapada de carrinho, hein? E foi sem freio, viu? Será que ele vai driblar novamente? Aquela frase bem verdadeira. É preciso ver pra crer. Então veja, torcedor. Bateu aquela vontade de fazer xixi durante uma partida de futebol no Cafarato Peruano. E o jogador fez o quê? Fez o quê? Foi se aliviar lá no alambrado no estádio. É, mas o árbitro viu. E expulsou aí o mijão, hein? Me diga aí, você já viu uma cena assim? Tchau, tchau.